Mãe, mensageira Voar pelo mundo afora À procura do meu bem Vai, mensageira Dizer que eu estou sofrendo Aqui sozinho, sem ninguém E diga a ela que estou morrendo Na mais triste solidão Pedindo sua presença Para dar vida ao meu coração Vai, mensageira Voar pelo mundo afora À procura do meu bem Vai, mensageira Dizer que eu estou sofrendo Aqui sozinho, sem ninguém Se for ventura, pombinha, amiga Em outros braços a encontrar Não venha me dizer nada Para não me fazer chorar Vai Vai Ano Legenda Adriana Zanotto